O que que aconteceu lá na tua comunidade? Onde você morava? Não sei. Não? Não sabe por que você tá preso? Sei. Por qual motivo? Porque eu tenho matado a minha mãe. E você fez isso mesmo? Fiz. Como é que você fez? Com uma faca. Ah, eu levantei, tomei café, aí eu fui tratar os bichos. Aham. E daí? E aí ganharam vizinhos. Aham. Aí tomaram, se morreram, depois foi embora, daí você agora vai matar. Daí eu fui na bolsinha, peguei a faca, primeiro que ia forcar, né? Aham. Daí não deu. Por que que não deu? Porque ela não deu. Ah. Não fiz o lugar, ela tá me dando. E ela falou que é você? Ganharam pra fazer isso. É? E você continuou? É. Daí eu desci dela do lado, daí eu peguei o papo lá na cozinha, na pia, daí eu coloquei o pescoço. Eu quero matar um outro homem. Quem? Meu vizinho. Por quê? Porque ele brigava sempre com o meu pai. Não. 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 Não.